Sr. Presidente, eu não vou me ater aos elementos contabilísticos, porque em sede da conta geral poderemos mensurar os resultados do ano econômico 2018. No entanto, gostaria de realçar que um dos elementos fundamentais para o sucesso de qualquer Estado é o bom funcionamento das instituições. E aqui neste particular gostaria de encorajar o Executivo a continuar neste caminho. Não há dúvidas que em matéria de remessa dos relatórios de execução do Orçamento Geral do Estado à Assembleia Nacional, por parte do Presidente da República, há melhorias substanciais. Todos nós temos esta certeza. De certeza que o que acontecia no passado em relação a essa matéria foi melhorado substancialmente. Este é um ponto que nós temos que ater e todas as bancadas têm esta perceção. De certeza que este processo evolutivo do funcionamento das instituições vai garantir a governação e a transparência. E a transparência. Nunca ninguém disse no MPLA que a nossa economia vive momentos saudáveis. O Sr. Presidente da República esteve cá na Assembleia em 2018 e são palavras dele. Vivemos presentemente tempos difíceis. Tempo que nos obrigam a encarar de forma diferente os desafios da mudança sem hesitação, que nos obriga a corrigir práticas generalizadas das que estiveram menos boas no passado. É isso que este Executivo e o MPLA estão a fazer.